E ae gurizada do youtube, tudo bem com vocês? Grande semente está na área para dar continuidade aqui a nossa jogatina de Doki Doki Literature Club, então sem mais delongas vamos dar load e agora nós mostraremos o nosso poema para a menina Yuri. Três pontinhos. Ainda está com raiva de mim? Por desrespeitar a Natsuki ontem? Porque lendo esse poema, agora sei porque você ficou com raiva de mim. Porque você prefere a escrita dela do que a minha. Isso não é verdade, o que significa que quando eu desrespeitei ela, eu desrespeitei você também, não é? Ah não, Yuri, você está exagerando um pouco. Como pode ser tão estúpida? Sempre deixo essas coisas acontecerem. Sempre que penso antes de falar eu pareço estranha e antipática. Mas se eu falar sem pensar, as coisas que guardo dentro de mim saem e fazem as pessoas me odiarem. Então, por favor, não se force a ficar perto de mim. Sei que é isso que a Mônica quer, mas não é justo com você quando poderia estar aproveitando o seu tempo com a Natsuki ou a Sayori. Yuri, por favor, fica mais fácil para mim se você não expressar qualquer preocupação. Além disso, tenho meus livros comigo. Isso é tudo o que preciso. Três pontinhos. Yuri sorri tristemente e abaixo a cabeça na mesa. Estou frustrado. Não odeio ela, mas é como se ela não fosse capaz de me ouvir por cima de seus próprios pensamentos. Eu suspiro fundo. Tudo o que posso fazer é aceitar que é assim que ela é. Se ela quer ser deixada sozinha, então tem escolha. A não ser concordar com esse pedido. Não. Não, cara. Não é assim que se faz. Quando a menina tá nesse joguinho de você me odeia, sai de perto de mim, é aí que você tem que ficar perto, cara. Uma dica assim pra você que é menino homem e que não entende direito como que as meninas e as mulheres funcionam. Tudo o que elas falam, faça ao contrário. Porque eu não sei, mas é assim. Se a menina fala pra você que quer que você esteja perto, que adora que você tá perto, não. Ela quer que você esteja longe. Se ela fala que quer que você se afaste, é porque ela quer que você esteja perto. Porque disso eu não sei, mas é a vida. Enfim, vamos lá. Vamos agora mostrar pra Mônica. Olá de novo, Saiyaman. Como está indo a escrita? Bem, eu acho. Já é algo. Contanto que não se esteja indo mal, eu estou feliz que você esteja se esforçando. Talvez em breve você crie uma obra-prima. E agora que aparei, a Yuriti mostrou pra gente o poema dela. Complicado. Talvez em breve você crie uma obra-prima. Haha, eu não contaria com isso. Nunca se sabe. Quer compartilhar o que você escreveu para hoje? Claro. Aqui está. Eu entrego meu poema para a Mônica. Três pontinhos. Certo. Gostei desse. Me faz pensar em algo que a Sayori gostaria. É mesmo? Você e a Sayori são realmente bons amigos, não é mesmo? Eu não ficaria surpreso se vocês tivessem esses tipos de coisas em comum. Ah, bem... Nós talvez sejamos bons amigos, mas Sayori e eu na verdade somos bem diferentes. Hmm... Bem, talvez esse seja o caso. Mas talvez existam também algumas similaridades que você não esperaria. O jeito que ela fala sobre você faz parecer que vocês dois realmente se importam com o bem-estar um do outro. Mesmo que vocês demonstrem isso de diferentes formas, acaba sendo mais similar do que você imagina. Acho que é esse tipo de sensação que eu tenho quando leio o seu poema. Hmm... Tem certeza que não estou dando importância demais para esse poema? Haha, pode ser. Ah, droga. Estou parecendo com a Yuri. De qualquer forma, a escrita da Sayori tem um tipo de pensamento gentil nela. Posso dizer que ela gosta de explorar as emoções como felicidade e tristeza. Quem diria que alguém tão feliz iria gostar de coisas tristes também? É... Isso é totalmente inesperado. Bem, cada um tem seu jeito. E você não deveria ter medo de experimentar um pouco também. Essa frase é meio errada, mas deixa pra lá. De qualquer forma, quer ler meu poema agora? Eu gostei de como esse ficou, então espero que você goste também. Tudo bem, vamos dar uma olhada. Me salve. Começou bem. As cores, elas não param. Cores brilhantes e lindas. Piscando, expandindo, perfurando. Vermelho, verde, azul. Uma infinita cacofonia de um incompreensível barulho. O barulho, ele não para. Formas de ondas violentas e irritantes. Rangendo, chiando, perfurando. Seno, cosseno, tangente. Como brincar com um quadro de giz em um fonógrafo. Como brincar com um vinil em uma massa de pizza. Um poema sem fim de uma incompreensível. Me carregue. Pesado. Não entendi direito, mas parece... Pesado. Hmm... É ainda mais abstrato que o último, ah. Hahaha. Acho que é apenas a forma como escrevo. Sinto muito se você não gostou. Não, eu nunca disse isso. É apenas um tipo de coisa que nunca vi antes, eu acho. Eu meio que gosto de brincar com o meu espaço no papel. Escolher onde e como separar as palavras pode mudar completamente a atmosfera do poema. É quase como mágica. A forma como escrevo as linhas é realmente curtas. Faz parecer que elas estão tentando falar sobre... Por sobre o barulho. Entendo. Mas ainda é difícil para mim dizer do que ele se trata. Hahaha. Às vezes perguntar sobre o que é um poema não é a pergunta correta. Um poema pode ser tão abstrato quanto uma expressão física de um sentimento. Ou uma conversa com o leitor. Então colocando dessa forma, nem todos os poemas são sobre algo. De qualquer forma, aqui está a dica da escrita do dia da Mônica. Algumas vezes você vai se encontrar diante de uma decisão difícil. Quando isso acontecer, não esqueça de salvar seu jogo. Olha a dica, hein. 10 barra 10. Muito boa. Nunca se sabe quando você irá mudar de ideia. Ou quando algo inesperado pode acontecer. Espera. Essa dica é mesmo sobre escrita? Do que estou falando? Hahaha. Esse é meu conselho de hoje. Obrigada por me ouvir. Que aleatório. Tudo bem, pessoal. Já terminamos de ler os poemas uns dos outros, certo? Eu tenho algo extra planejado para hoje. Então se todos puderem vir se sentar na frente da sala. Isso é sobre o festival? Bem, mais ou menos. Nós temos mesmo que fazer algo para o festival? Não vamos conseguir fazer algo legal em apenas alguns dias. Vamos só acabar nos envergonhando em vez de conseguirmos novos membros. Essa também é uma preocupação minha. Eu realmente não me saio bem com preparativos de última hora. Não se preocupem. Vamos fazer algo simples, tudo bem? Vamos precisar de poucas decorações. Sayori esteve trabalhando nos cartazes e eu criei alguns panfletos que podemos entregar durante o evento. Tudo bem. Isso é ótimo. Mas ainda não sabemos o que realmente iremos fazer para o evento. Ah, sinto muito. Achei que já tinha ouvido sobre isso. Nós vamos representar. Representar? Re... Mônica... É. Vamos fazer uma representação de poesia. Cada uma de nós vai escolher um poema para recitar durante o evento. Mas a parte legal é, vamos deixar qualquer um vir e recitar poemas também. Sayori está colocando isso em todos os cartazes no caso de alguém quiser se preparar antes da hora. Hehehe. Sayori, a qual estava colorindo o cartaz, o ergue para que possamos ver. Está brincando comigo, Mônica? Você já não... Você já não começou a espalhar esses cartazes, não é mesmo? Ahn... Bem... Já sim. Você realmente acha que é uma ideia ruim? Bem... Não. Não é uma ideia ruim. Mas eu não me inscrevi para isso. Sem chances de eu representar na frente de um grupo de pessoas. Eu concordo com a Natsuki. As duas estavam brigadas e elas não se entendiam. Agora elas concordam, ó. Isso que eu chamo de plot twist. Eu jamais poderia, em minha vida, fazer algo assim. Imaginando isso, Yuri sacode a cabeça com medo. Pessoal... Não, Sayori. Eu entendo porque elas se sentem assim. Deve ser que Natsuki e Yuri nunca haviam compartilhado seus poemas com ninguém até alguns dias atrás. É perder muito que elas recitem seus poemas em voz alta para uma sala cheia de pessoas. Algo que acabei esquecendo... Acho que acabei esquecendo disso. Então, sinto muito. Três pontinhos. Mas, ainda acho que devemos dar o nosso melhor. Somos os únicos responsáveis pelo futuro do clube. Se começarmos o evento e cada um de nós fizer uma boa representação, isso irá inspirar outros a fazer o mesmo. E quanto mais pessoas representarem, melhor poderíamos mostrar a todos do que se trata a literatura. Isso é sobre expressar nossos sentimentos. Ser íntimo com você mesmo. Encontrar novos horizontes. E se divertir. Isso mesmo. E são essas razões pelas quais estamos nesse clube. Não querem compartilhar isso com os outros? Inspirá-los a encontrar os mesmos sentimentos que trouxeram vocês para cá? Sei que vocês querem. Sei que todos queremos. E se tudo o que precisamos é ficar na frente da sala por dois minutos e recitar um poema. Então sei que vocês podem fazer isso. Olha só. Bom trabalho de líder encorajando as pessoas. Três pontinhos. Três pontinhos. Natsuki e Yuri permanecem quietas. Sayori parece preocupada. Acho que não tem escolha. Concordo. Acho que não é pedir muito. Acho que Sayori e Monika estão se esforçando bastante para conseguir novos membros. O mínimo que podemos fazer é ajudá-las um pouco. Bem. Talvez. Mas... Três pontinhos. Parece que Natsuki não tem mais nenhum argumento. Uh... Tá bom. Acho que vou ter que acabar fazendo isso. Isso aí. Ufa. Obrigada, Natsuki. Quanto a você e Yuri... Três pontinhos. Yuri olha de forma deprimida para os rostos com expectativas de todos. Ah... Eu acho que não tenho escolha. Haha. Todo mundo vai participar. Você é demais, Yuri. Esse clube vai acabar me matando. Ah, Celso. Você vai ficar bem, Yuri. De qualquer forma, vamos passar para o evento principal. Quero que cada um de vocês escolha um poema seu. Vamos praticar os recitando na frente um dos outros. Sem chance? M-Mônica! Isso foi muito repentino. Bem, se vocês não conseguirem recitar seus poemas na frente do clube, como esperam fazer isso na frente de estranhos? Ah, não. Não se preocupe. Eu vou começar para ajudar todos a se sentirem mais confortáveis. Posso ser a próxima? Haha. É claro. Agora vejamos. Mônica folheia seu caderno procurando o poema específico que ela tinha em mente. Ela, então, vai para trás do pódio. O título desse poema é A forma como eles voam. Aham. Mônica começa a recitar seu poema. Sua voz clara e confiante enche a sala. Mais do que isso, sua entonação é impecável. Ela sabe exatamente como colocar emoção por trás de cada linha que recita, dando vida às palavras. E se é algo que ela já fez antes ou simplesmente tem o dom? Eu olho à minha volta. Todas estão olhando para Mônica. Sayori parece maravilhada. Yuri está com uma expressão intensa no rosto que não consigo compreender. Por fim, Mônica termina de recitar. Nós quatro aplaudimos. Mônica respira fundo e sorri. Isso... Isso foi demais, Mônica. Haha. Muito obrigada. Eu só estava esperando dar um bom exemplo. Está pronta para ir, Sayori? Eu... Eu serei a próxima. Uau! Yuri ficou entusiasmada de repente. Yuri aperta uma folha de papel entre as suas mãos e se ergue. Mantendo a cabeça baixa, ela caminha rapidamente até o pódio. Esse poema é chamado... Yuri apreensivamente olha para cada um de nós. Você consegue, Yuri. É... É chamado... Quais imagens de um olho carmesim? A voz de Yuri treme quando ela começa a ler o poema. Alguns minutos atrás, ela praticamente se refusou a fazer isso. Por que ela de repente está colocando tanto esforço nisso? Após Yuri passar pelas primeiras linhas, sua voz muda. É quase o mesmo que acontece quando Yuri fica imersa em seus livros. Suas palavras trêmulas se transformam em sílabas afiadas de uma mulher feroz e confiante. O poema está cheio de reviravoltas em sua estrutura, as quais ela pronuncia com o timing perfeito. Esse deve ser um raro vislumbre do fogo que Yuri mantém escondido dentro da sua cabeça. Da bem que falou que o fogo estava dentro da cabeça, né? Se estivesse dentro de outros lugares, sim, seria meio complicado, né? De repente, ela acaba. Todos estão atordoados. Yuri volta à realidade e olha ao redor como se tivesse confundido até a si mesmo. Depende de mim salvar essa situação. Sou o primeiro a começar a aplaudir. Todas se juntam logo em seguida e damos a Yuri o reconhecimento que ela merece. Não é que não queríamos aplaudir ela, mas fomos pregos tanto desprevenidos que devemos ter esquecido. Enquanto aplaudíamos, Yuri segurou o poema contra seu peito e correu de volta ao seu lugar. Yuri, isso foi muito bom. Obrigada por compartilhar. Três pontinhos, parece que Yuri já está pronto. Certo. Acho que sou a próxima, então. Sayori pula da cadeira e caminha animadamente até o pódio. Esse é chamado de meu prado. Ah. Hahaha. Sinto muito, acabei rindo. Hehe. Por que ela riu? Não sei, mas enfim. Sayori... É bem mais difícil do que pensei. Como vocês fizeram isso com tanta facilidade? Ah. Tente não pensar nisso como se estivesse recitando para outras pessoas. Imagine que está recitando para si mesma, como na frente do espelho ou em sua cabeça. É seu poema, então sairá melhor dessa forma. Certo, certo. Tudo bem, então. Sayori começa a recitar seu poema. De alguma forma, parece que sua voz suave combinou perfeitamente. O poema não é tão alegre como Sayori. É sereno e triste. Se eu fosse ler isso no papel, provavelmente não daria muita importância, mas ouvindo ele na voz de Sayori... Quase dá um novo significado. Talvez seja isso que Sayori queira dizer quando falou que gostava dos meus poemas. É como se eu alcançasse um lugar mais profundo de alguém que eu acreditava conhecer completamente. Sayori termina e nós aplaudimos. Eu consegui. Bom trabalho, Sayori. Hehe. Até mesmo Sayaman gostou. Eu acho que isso é um bom sinal. O que você quer dizer com isso? Ficou muito bom, Sayori. A atmosfera do poema combinou muito bem com você, mas pode ser que outros poemas não funcionem tão bem com essa forma de se expressar. Hã? Não entendi. Em outras palavras, já vi outros poemas seus em que essa forma de se expressar gentilmente não funcionaria tão bem. Eles talvez precisem de um pouco mais de força, dependendo do que estiver lendo. Ah, sei do que você está falando. Isso... Bem, eu estive praticando esse tipo de coisa. Só que é vergonhoso fazer na frente de todos. Hehe. Então, da próxima vez, vou fazer você escolher um poema que a desafie um pouco mais. Não temos muito tempo antes do festival. Certo. Agora, quem é o próximo? Natsuki? Hum! Não me faça ir antes do Sayaman. Além disso, não é como se eu pudesse me comparar com vocês. Talvez deixe o Sayaman diminuir um pouco a expectativa de todas antes de eu ter que fazer isso. Natsuki. Tudo bem, tudo bem. Vou acabar logo com isso. Mas não é como se eu tivesse muita escolha do que ler. Vou ter que usar o poema que eu escrevi para hoje. Me levanto e vou para a frente do pódio. Todas estão de olho em mim, me fazendo sentir terrivelmente estranho. E recito meu poema. Como não sou muito confiante na minha própria escrita, é difícil colocar energia nisso. Apesar disso, assim que termino, acabo recebendo aplausos. Sinto muito. Não sou tão bom quanto vocês. Não se preocupe tanto com isso. Acho que é menos sobre suas habilidades e mais sobre sua falta de confiança em sua escrita. Mas isso é algo que irá melhorar com o passar do tempo. É. Talvez. Tudo bem, então. Só sobrou você, Natsuki. É, é. Estou indo. Natsuki relutantemente deixa sua cadeira e vai até o pódio. O poema é chamado... É chamado... Por que estão todos olhando para mim? O que você está apresentando, né? Todo tsundere... Loli... Desgraçado. Hum. Em todo caso, o poema é chamado de salto. Natsuki respira fundo. Quando ela começa a recitar o poema, sua atitude mal humorada desaparece um pouco. Embora ela ainda esteja um pouco desanimada, seu poema conta com ritmo e rima. É a marca registrada do estilo de Natsuki e funciona surpreendentemente bem quando lida em voz alta. As palavras parecem que estão saltitando, como se estivessem dando vida ao poema. Natsuki termina e todos aplaudem. Ela volta ao seu lugar bufando. Não foi tão ruim, foi? Fácil pra buzer dizer. É melhor não me fazer passar por isso de novo. Ah, bem... Você ao menos se sente preparada para recitar um poema na frente das outras pessoas? Quer dizer, isso na frente de outras pessoas vai ser muito mais difícil. Posso fazer qualquer cara na frente de outras pessoas. Mas quando é apenas meus amigos, é tão... vergonhoso? Isso é uma surpresa, Natsuki. Acho que comigo seria o contrário. Bem, é assim que sou, então... Bem, acho que nesse caso, você não vai ter que se preocupar muito com o festival. Dito isso, quero agradecer por todos se esforçarem. Pode ser difícil, mas espero que todos agora tenham uma ideia de como é. Certifiquem-se de escolher um poema e pratiquem bastante antes do festival, certo? Irei fazer panfletos, então me avisem antes da hora o que irão recitar. Droga. E eu provavelmente deveria encontrar algum outro poema para recitar. Tudo bem, não precisa ser seu próprio poema. Eu já estou bem alegre e surpreso de que você esteja se esforçando tanto pelo clube. Me deixa realmente feliz. Ah, é... sem problemas. Certo, pessoal. Acho que isso é tudo por hoje. Sei que o festival está chegando, mas vamos tentar escrever poemas para amanhã também. Tem funcionado muito bem até agora, então gostaria de continuar. Quanto ao festival, vamos terminar os planejamentos amanhã. Então teremos o fim de semana para nos preparar. Segunda é o grande dia. Mal posso esperar? Eu consigo fazer isso. Eu consigo fazer isso. Tudo bem. Eu me levanto. Não tem como eu ter o mesmo entusiasmo que Sayori e Mônica, mas vou dar o meu melhor. Se for pelo bem do clube. E para impressionar a Mônica. Então terei que fazer o meu melhor. Pronto para isso, Sayori? Sim! Olha vocês dois, sempre indo juntos para casa. É adorável, não é mesmo? Caramba, pessoal. Não exagerem, mas deve ser legal. Bem... Ah, como eu devo responder a isso? Está tudo bem, Sayaman. Não precisa dizer nada. Tanto faz. Vamos logo. Eu novamente caminhei de volta para casa com Sayori. Mesmo que tenham se passado apenas alguns dias, muitas coisas já mudaram. Mas hoje, Sayori está mais quieta do que o normal no caminho de casa. Ei, Sayori. Três pontinhos. Desculpa, eu estava viajando. Ah, não me diga. Hum... Eu estava... Pensando sobre algo demais cedo. Eu gosto como nós. Quero dizer... Sayori se perde com as suas palavras. Então, vamos dizer que um dia a Yuri pede para ir caminhando para casa com você. Hã? O que você faria? Que tipo de pergunta é essa? Você está meio que me encurralando aqui. Hehehe. Escolhas, 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 escolhas... Eu acho que não tem essa opção aqui, mas o que eu faria na minha vida real? Eu iria com a Yuri e também iria com a Sayori. É o que eu faria. Mas acho que não tem essa opção, então eu vou escolher... Ainda assim, caminharia com você. Sayori. Você realmente acha que eu iria te abandonar pela Yuri? Hã? Mas... Ela é tão bonita e esperta. Serial. Eu já a vejo no clube todo dia. Além disso, você sempre parece gostar muito de ir para casa junto comigo. Eu não arruinaria isso para você. Você é tão bobo, Sayaman. Às vezes você pensa demais em mim. E Yuri mereceria isso se ela a fizesse, então... Entendi. Sayori, eu já me decidi. Eu realmente não te entendo às vezes. Sinto muito. Além disso, qual o sentido de especular algo que nunca irá acontecer? Hum... A conversa acabou se perdendo. É uma coisa meio estranha para Sayori se preocupar tanto. Mas também quero respeitá-la e mantê-la feliz. Por outro lado, o festival é apenas daqui a alguns dias. Quem sabe o que vai acontecer nesse tempo? Muito bem. E agora é aquela parte que nós temos que fazer no nosso poema. Hum... Vou escolher aqui. Vivais. Hum... Eternidade. Camisola. Precioso. Chocolate. Intimente. Muito difícil isso aqui, hein. Puff. Hum... Outro lado. Maravilhoso. Deixe-me lembrar. Maravilhoso. Bolegizada. Coelho. Tem coelho, né? Eu sempre vou escolher o coelho. Não tem jeito. Entropia. Vou ter que escolher a Entropia porque é muito a minha cara. Calor, horror, batom, apaixonada, esvade, esvade. Escuta escassez, girando. Nossa, que difícil, hein. Escolher apaixonada. Especial, direito, esperar, pranto, alegria, espuru, voar, meias? O que? Meias. Vamos, dia, especial. Doki 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 sempre parece né, papai, fome, os aventuros do Doki Doki Calancolia, cachorrinho, pesada, felicidade, pressa, cachorrinho Mentos, levantada, baunilha, vergonha, boba, quero boba Dora de Scar, perdoar, fofa, voo de fofa, mega, paisagem, vidor, retrato, pulso, ferido, surpreendente 5, escondido, massacre, cara, é muito aleatório essas palavras, mas enfim Sorriso, vou escolher discernimento porque não sei, gostei da palavra Estou aditando o desastre, vitalidade, tudo persistente Invertir esse plantinha Kawa, vou escolher amor E pra finalizar, Parfait Eu não sei pronunciar isso direito, Parfait, Perfait, não sei Enfim, ah droga, só a última chegar de novo Não se preocupe, acabei de chegar também Estava praticando o piano de novo? É Ha 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 Você deve ter muita determinação Começando esse clube e agora tocando o piano Bem, talvez dê uma determinação de só fazer um parênteses que eu esqueci de fazer na hora de escolher as palavras Eu me pergunto seriamente como é que funciona aquilo, sei lá, deve ter tipo Parece que são sempre as mesmas palavras, só que elas aparecem em grupos diferentes E tipo assim, de repente se você escolher a mesma palavra todas as vezes Talvez aquela palavra faça mais diferença no final das contas, ou não, sei lá Não sei mesmo como funciona esse jogo Vamos lá Bem, talvez não determinação, mas acho que paixão Lembre-se de que o clube não estaria aqui se não fosse por todos vocês E também estou super feliz que todos estão dispostos a ajudar no festival Ah, mal posso esperar pelo festival Vai ser ótimo Hã? Você não estava reclamando sobre ele ontem, Natsuki? Bem, é Não estou falando sobre nossa parte do festival Mas é um dia todo de escola onde podemos nos divertir e comer todos os tipos de comidas deliciosas Você está se parecendo um pouco com a Sayuri Mônica Elas normalmente tem lulas fritas? Eles normalmente tem lulas fritas? Lula? Essa é uma coisa bem específica para se querer Ah, qual é? Você está me dizendo que não gosta de Lula? Momento engraçado falar de Lula em 2018, mas enfim Você de todas as pessoas? Hã? Eu não disse que eu não gostava Além disso, o que você quis dizer com você de todas as pessoas? Porque... Está bem o seu nome Mônica Provavelmente só faz sentido em japonês Mesmo que eu estude japonês agora, eu não sei como é que é Lula em inglês O editor, coloca aí como é que é Lula em japonês, por favor Hã? Não é assim que se pronuncia meu nome Além disso, essa piada não faz sentido nenhum na tradução Hã? Olha lá Tradução 10 barra 10 Muito bom Interrogação, mas... Ah, esqueça Vamos apenas nos focar no nosso evento por hora Certo, certo Sua reação nem foi tão divertida quanto da Yuri ou da Sayori Com licença Falando nisso, onde está Sayori? Ah, aí está você Sayori está sentada na mesa do canto da sala, olhando para o nada Eu ando até ela Eu ando até ela Ei, Sayori Eu balanço minha mão na frente do rosto dela Hã? Você está viajando de novo Hã? Hehehe, desculpa Não se preocupe comigo Você pode ir falar com as outras Hã? Está tudo bem? É claro Por que não estaria? Parece que você está um pouco distraída Sinto muito por ficar supondo coisas Nossa, você se preocupa demais comigo Está bem Não está vendo? Sayori me mostra um grande sorriso Não me deixe distraindo disso e divertir com as outras É, tudo bem Se você diz Já falei que isso não é a escolha certa Mas tudo bem Eu olho com preocupação para Sayori Antes de voltar para as outras Mas a conversa já havia acabado Tendo todas voltadas às suas atividades habituais Talvez eu deva perguntar a Mônica Se ela notou alguma coisa na Sayori recentemente Já que elas têm se preparado para o festival Devem ter passado muito tempo juntas Eu timidamente me aproximo de Mônica A qual está folheando alguns papéis em sua mesa Sayaman, tudo bem? Ei, isso pode parecer um pouco estranho Mas você notou algo de estranho com a Sayori recentemente? Algo de estranho nela? De que forma você quer dizer? Talvez eu esteja exagerando um pouco Mas ela parece meio desanimada hoje Hã? Você acha? Não posso dizer que notei algo diferente nela Mônica espia através da sala para Sayori A qual está arrastando uma borracha pela mesa Talvez ela tenha algo em mente que a esteja incomodando Mas estou surpreso de que não seja eu Quem esteja te perguntando isso, Sayaman Você com certeza conhece ela bem melhor do que eu É, mas ela nunca foi assim Ela sempre falou comigo a respeito das coisas que a incomodava Mas dessa vez quando perguntei Ela foi totalmente evasiva Sinto muito, sei que não é problema seu Só queria perguntar se você sabia de algo Então vou deixar para lá Não, não É importante para mim também Quer dizer, também sou amiga dela Eu também não me importo com o bem estar dos membros do meu clube Talvez eu tente falar com ela Hã? Tem certeza disso? Ela parecia querer ficar sozinha Tem certeza? Talvez ela apenas tenha dificuldade em falar com o culpado Com o culpado Com o culpado? O que você quer dizer com isso? Estou querendo dizer que talvez a coisa que ela tenha em mente seja você, Sayaman Bem... Eu provavelmente não deveria falar muito, mas... Sayori fala mais sobre você do que qualquer outra coisa, sabia? Hã? Ela tem estado muito mais feliz desde que você se juntou ao clube É como se uma luz extra tivesse sido acesa dentro dela O que? Sem chance Sayori... É sempre assim Ela sempre foi cheia de energia Não é diferente de como sempre foi? Hehehe Você é mesmo engraçado, Sayaman Já parou para pensar que talvez Você sempre a veja tão alegre Porque é assim que ela é quando está perto de você? Três pontinhos Ah, falei demais Sinto muito O que eu sei afinal de contas Eu não queria tirar conclusões precipitadas Então só esqueço o que acabei de dizer Vou tentar falar com ela Então não fique pensando muito nisso por enquanto Ah... Tudo bem Mônica dá um sorriso Sei que ela disse para eu esquecer Mas sei que não vou ser capaz de tirar as palavras dela da minha cabeça Mônica se levanta de sua mesa e atravessa a sala até onde Sayori está sentada Eu vejo ela se ajoelhar ao lado da Sayori e gentilmente falar com ela Mas ela está mantendo um sorriso tão baixo que não consigo ouvi-la daqui Eu suspiro e me sento Sei que Sayori me disse para não me preocupar com ela e para me divertir com as outras Mas é impossível desfazer como ela está agindo dessa forma Exatamente o quanto eu me importo com ela para deixar isso pesar tanto em mim Agora parece que sou eu que estou agindo estranho Mas não tem nada que eu possa fazer além de esperar pela Mônica Ei, você Hã? Olho para cima e vejo Natsuki ao meu lado Vai apenas ficar sentado olhando para o nada? Não temos muito tempo, então... Ah, sinto muito Não queria fazer você se preocupar Não estou preocupada Eu só estava... Natsuki olha para baixo Ela está segurando um volume de mangá em sua mão É mesmo O imprevisto acabou surgindo, mas podemos começar agora Não vou deixar você esperando Celso Agora você está me fazendo sentir como uma babaca Se algo está te incomodando então pode me dizer para deixá-lo sozinho que eu irei Quer dizer... Supondo que você não queira falar sobre isso Ela praticamente sussurrou a última parte Na... Eu provavelmente estou fazendo o problema parecer maior do que realmente é Eu só estava pensando na Sayori Sayori? Pensando nela? É... Ela parece bem desanimada hoje Mas ela não quis admitir isso Então não consigo deixar de imaginar se algo aconteceu com ela Ah... Natsuki suspira Bem... Em primeiro lugar Você realmente deveria trabalhar em como formular melhor suas frases De qualquer forma Você é o melhor amigo dela certo? É... Acho que sim Sim... Se você precisasse de você se preocupar com ela Então estaria muito mais óbvio É... Eu deveria ter pensado dessa forma desde o começo Mas... Natsuki fica balançando o livro que está segurando em suas mãos Ela... Ela significa muito para você, não é? Ah... Não entendo errado Nós temos sido amigos há muito tempo É normal ficar preocupado com seus amigos Quero dizer... Você estava preocupada comigo então... Eu não estava... Céus... Se você está bem então vamos começar logo Certo, certo... Mas... Enfim galerinha eu vou encerrando esse vídeo por aqui Nos vemos na próxima oportunidade Até então Tchau